Todo mundo está vivendo no medo desde que nasceu. As pessoas são assim. Nós fomos doutrinados a viver no medo e nós somos ensinados a viver no medo desde que nós nascemos. A carta ao universo funciona? Ah, funciona, com certeza. No Propósito de Vida e Mapa Vital, eu ensino como fazer a carta. No final do teu mapa, eu monto tipo um mapa de sucesso. Você tem lá o teu objetivo, você tem o seu objetivo aqui, você está aqui embaixo, fraquinho e tal. Te ensino como você sair daqui e fazer assim. O seu objetivo. E uma das coisas é a sua carta. Estou tão satisfeito e realizado que a partir do dia tal, 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 aí você vai colocando todos os detalhes na carta, como se já fosse ela, se estivesse contando, sabe? Para o seu eu do futuro, ou eu do passado, ou eu de alguém que vai ler. Funciona muito bem, é muito legal. Pergunta da Nilza. Se vibra em uma vida abundante, já não estou vibrando em todas as áreas? Preciso detalhar cada uma delas em separado? Uma vida abundante é muito relativo, né? Às vezes, a consciência da pessoa... Por exemplo, o que é uma vida abundante para um mendigo? Entende? Uma vida abundante para ele é ter comida todo dia. Isso é abundante para você? Ele nem está preocupado com relacionamento. Não está nem pensando nisso. Ele está tentando sobreviver. Entende? Cada um tem um nível de consciência. Uma vida abundante, em que sentido? Abundante é muito amplo. Abundante é ter abundância. Era abundar em vários aspectos, em muita coisa. E algumas pessoas, o fato de não ter doença, para ela já está maravilhoso. E também é bom saber o que desejar, né? Porque às vezes a pessoa deseja não pagar aluguel. Ela vai morar na rua. É. Aí você é despejada da casa, é mandada embora do emprego, não tem dinheiro para pagar aluguel, e você é despejada. Porque você não queria pagar aluguel, mas não foi específica em certos detalhes. Você ficou preocupado em não pagar aluguel, ao invés de focar naquilo que você queria. Exatamente. Parabéns. Fantástico. Você tem que focar no que você deseja e definir em cada área da vida. Qual o corpo que você quer. Porque eu quero ter uma vida abundante. E o que quer dizer isso? Para mim não quer dizer nada. Para mim, sabe, pode significar um monte de coisas. Então você tem que olhar e falar assim, eu quero ter o corpo assim, eu quero ter o corpo saudável, eu quero poder comprar comidas maravilhosas, eu quero poder viajar, eu quero fazer isso, eu quero ter tanto dinheiro que eu tenha liberdade financeira, eu tenho tanto dinheiro que eu tenha liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade mental, liberdade de saúde, que é uma coisa que eu ensino. Quer ter uma vida espetacular, que é o que eu prego, queira as cinco liberdades da vida, as seis liberdades, que no caso, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade mental, liberdade de saúde. Essa é uma sacada. É possível cocriar a cura de uma doença? É óbvio. Tudo é mental. Tudo começa na mente. E tudo termina na mente, se você quiser que termine. Óbvio que existem coisas. Por exemplo, escorbuto. Escorbuto é uma doença que causa degradação dos dentes, os dentes começam a cair, começam a sangrar eternamente, e você morre. Começa a machucar as unhas, começa a cair, tudo que é de cálcio ali, que tem no seu corpo. É uma inflamação que ocorre. Então, assim, você vai mentalizar que está melhorando? Vai melhorar? Vai melhorar. Mas isso, a mentalização vai fazer com que você crie consciência, ou atrai alguém que tenha consciência, que fale, olha, você só precisa tomar vitamina C, tá? Entende? Nem sempre, não fica esperando o troço ficar pronto. Perceba o universo trazendo as pessoas certas circunstâncias. Quem cocria para uma criança? Ela mesmo ou seus pais? Ela e você, né? Ou e os pais, porque os filhos não têm consciência. Dependendo da idade, a mente subconsciente, que está interligada com o córtex prefrontal, ainda não está completo. Então, ele não raciocina. Então, ele não sabe o que ele quer. Mas ele cocria as coisas que acontecem de acordo com os paradigmas dele. E aí, você vai cocriar a vida dele. Os pais, tá? Como esquecer o passado? Fico remoendo e me cobrando. Presa no pensamento, nos erros cometidos no passado e não consigo seguir em frente. Como me livrar desse peso de consciência e seguir em frente para cocriar o que desejo? A primeira coisa é parar de falar que você não consegue. Que você acabou de afirmar isso. Olha que poderoso isso. Você acabou de falar que não consegue e fica presa. Pronto, você está decretando isso. Então, tira isso da tua cabeça. Você consegue o que você quiser. Você tem um poder. Você é criadora. Você cria o que você quiser na tua vida. Então, não tem uma coisa que você não consiga, tá? Mas, como esquecer o passado? Tendo Alzheimer. Funciona bem. Mas eu não recomendo, não. Você nunca vai esquecer o passado. Mas, você pode ressignificar o passado. Entende? Dar um outro significado. Como eu disse, eu tive muita coisa ruim na minha vida. Eu considerava ruim na época. Mas, hoje, eu vejo como uma coisa maravilhosa. Porque eu sou a pessoa incrível que eu sou hoje. Porque eu sofri pra caramba. Porque eu passei dificuldades. Porque eu fiz lenhas. Eu fiz coisas que eu não sabia, gente. Eu não tinha consciência. Então, eu vou ficar me cobrando pra quê? Sabe? Não faz sentido. É a mesma coisa o seguinte. Você coloca uma criança dentro de uma sala. E não explica pra ela que ela não pode colocar a mão no fogo. Ela vai, coloca a mão no fogo. Você vai, entra e dá porrada nela até sangrar. Por quê? Porque ela fez errado. Você diz, poxa, mas ela não sabia, não é? Você não vai falar, é estadinha da criança. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque ela não tem consciência. Exatamente. Você não tinha consciência. E o que você está fazendo? Você está se punindo agora, se punindo, com a consciência de hoje, o seu eu anterior. Olha que coisa injusta que você está fazendo. Então, aceite. Se você estava aqui no início, eu falei sobre o Pono Pono. Faça o Pono Pono. Eu aceito. Eu aceito quem eu fui. Eu aceito o que eu fiz. Eu aceito o que fizeram comigo. Porque eu sei que eu não tinha consciência. Quem fez algo de ruim não tinha consciência. Porque senão não faria. Tá? E te amo. Sou grato. Fala isso pra você do passado. Fala isso pro seu eu. E você vai se livrar disso. Faça isso todos os dias. Faça esses exercícios. Aliás, quem tem as mentalizações tem um exercício que é de sete fases. E uma das fases é liberar o passado. Tá? Como que faz pra levar na vibração depois de meses e quase um ano vibrando no medo e angústica, né? Tomando medicação, sem estar vivendo o propósito de vida, sem vontade de viver. Nossa, tá dramática, hein? Agradeço a resposta. Forte abraço. Vamos lá. Manter a vibração é como um músculo. Ela funciona. Quanto menos você usa, mais atrofia. E quanto mais você usa, mais forte fica. Então, não importa se você tá um ano, dois anos, três anos, dez anos, vivendo no medo. Todo mundo tá vivendo no medo desde que nasceu. As pessoas são assim. Nós somos doutrinados a viver no medo. E nós somos ensinados a viver no medo desde que nós nascemos. Então, o que que você precisa fazer? Focar no que você deseja. Focar em elevar a sua vibração. Como é que faz isso? Através dos seus pensamentos. Seus pensamentos geram emoções que geram vibrações. Então, como é que eu faço pra vibrar? Eu vou lá no início. Vibrar na positividade. Entender que no universo não existe nada de bom e nem ruim. As coisas simplesmente são. É você quem dá significado às coisas que acontecem com você. Não importa o que o mundo manda pra você. Importa como você vê o que o mundo mandou. Entendeu? Então, você precisa sempre focar no positivo. Tudo, absolutamente tudo, tem um lado positivo. Como também tem o lado negativo. Basta você escolher aquilo que você deseja. Ok? Ok?